Olá, meus amores, hoje é mais um vídeo para o nosso canal, um vídeo compartilhando, beijos! Boa tarde, pessoal! Boa tarde! Já boa tarde, princesa? Ai, mãe, que negócio na minha cara! Gente, estamos aqui no sítio, né? Deixa eu falar para vocês, hoje vai ter vídeo no canal, tá bom? Eu até postei um, respondendo um comentário ontem, quarta-feira eu tirei o dia para descansar, sabe? Porque a gente teve vídeo semana passada todos os dias, daí eu fiquei assim bem exausta, aí quarta-feira eu tirei o dia para descansar, aí ontem, né, não teve vídeo. Mas hoje vai ter vídeo, gente, se Deus quiser, tá bom? Não, né, Maria? Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Gente, eu já indiquei o Instagram dela aqui, vou indicar de novo. Vamos ajudar a Tefão, gente, a bater os 30k dela. Aqui, Francisco, pede também, Francisco, para o pessoal. Gente, eu adoro o Instagram dela. Vocês sabem que eu só indico para vocês, pessoas que eu assisto mesmo, que eu sigo. Falta pouquinho para ela bater 30k. Vocês estão até chorando, ó, para vocês irem lá. Fala para o pessoal. Gente, ela é super autêntica, super animada, ela mostra a realidade do dia. Comenta na foto dela lá, manda no direct, fala que foi através de mim que vocês foram lá. Vocês não vão se arrepender, tá? De conhecer ela, de seguir ela. Ela tem a tia Clemilda também, que ela mostra. Gente, eu sou fã. Eu fico esperando a Tefão postar toda hora. Segue lá, vamos ajudar ela a bater esses 30k. Vamos dar esse presente para ela hoje.